Moral do bicho, daquele jeitão, parceira do moral E aí Luquinha No suor hoje ia sem pensar em nada, tava pensando A Luquinha gravação, gravando tudo ao vivo daquele jeitão E ela pensou que era uma vez, mas quando viu não foi uma vez Tá dolorida, tá toda fugida, no final da foda, vou ter só um pó Tropa do FB daquele jeitão, metendo mal, tava fazendo dia Mas quem mandou, tu dá pra nóis, tu se fudeu Pensando bem, é o que nós tem, um monte de safada querendo sentar também Eu trem, eu trem É o bondido mais vagabundo que tem Eu trem, eu trem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Eu trem, eu trem É o bondido mais vagabundo que tem Eu trem, eu trem É o bondido mais vagabundo pra pichão E ela é super rabai É cheiro madro E o Thiago do Uber, tamo junto E aí Luquinha, eu gosto de ser mojão O suor hoje ia sem pensar em nada, tava pensando Olha com a zentinha, tava do gordinho, do bordo, daquele jeitão Olha o topa do FB Vai E ela pensou que era uma vez, mas quando viu não foi uma vez só Tá dando olhada, tá toda fugida, no final da foda botou só o pó Quem mandou lá dá pra nóis, daquele jeitão, hein Mas quem mandou, tu dá pra nóis, tu se fudeu Nosso bondido estrói, pensão no bem E é o que nós tem, um monte de safada querendo sentar Sinta, foi, foi Eu trem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Eu trem Eu trem É o bondido mais vagabundo que tem Eu trem Eu trem E eu vou Amanhã vai se parar na festa das crianças do Contenel, vai Eu trem Eu trem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Eu trem Eu trem Mas é o bondido mais vagabundo que tem Eu trem A noite passada vi você discutindo com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele Ele te deixa em casa todos os dias de semana e sair com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora E eu quero você Chora Fico em falta desse amor Chora Ele não te merece Chora E com quem não esquece Chora E se aquece meu calor Chora Mas você não percebe ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Vai Vai A noite passada vi você discutindo com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim Ele pede desculpa, você apaixonada sempre volta pra ele medo de se ferir Mas pra que se mentir? Eu estou aqui Sei que você me ama, falta só decidir Ele deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Chora Toda vez que me vê Chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora E com quem não esquece Chora E se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora E com quem não esquece Chora E se aquece meu calor Mas você não percebe ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Eu tô do balão com o popão na mão e ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com um copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o multão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o multão No balhão, no balhão Ela joga o multão Senta concentrada Fica concentrada Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Meu parceiro Danilo, boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro parceiro Marcial Divulgações Potência da mídia, meu irmãozinho Zóia Divulgações, Fly Divulgações Estourou Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Sei que cê tá concentrada, fica concentrada Eu tô do balhão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, no balhão Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipe de irmão Cabaré Meu parceiro Bi Divulgações Neto Divulgações Estourou Vamos junto, é o W, Cego Líder Eita, não vinha doitada porrena Só que é fomeiro escuro Na hora do amor, ela pede pra apagar tudo Não vinha doitada por ela, sangueu E na hora do amor, ela pede pra apagar tudo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Tô fechadão com o GDV, moleque da mídia Tamo junto Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo E que é isso, amor? Para, 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 para Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga tudo E que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga a luz Apaga tudo E que é isso, amor? E 30 do Brian Vamos junto Equipe C1 Eita, novinha, doitada porra Ela só quer fundir no escuro Na hora do amor Bora, Fábio Assunção Eita, novinha, doitada porra Ela só quer fundir no escuro Na hora do amor Ela pede pra apagar tudo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Fecheadão com o mito, moleque da mídia Eita, novinha, doitada porra Chegou agora Chegou agora